Você de casa já percebeu como é que a gente tem vivido num estado de alerta nos últimos tempos? Rotina acelerada, consumo exagerado de informação a todo momento, falta de repouso correto. Paralelo a isso, dor de cabeça, muscular, mau humor, desânimo? Será que a gente tá cansado, esgotado, fisicamente, mentalmente? Bem, a gente vai entender essas diferenças entre cansaço físico e mental. E quem nos explica tudo é a psiquiatra Jéssica Martani. Seja muito bem-vinda à nossa casa. Boa tarde, doutora! Boa tarde aqui, prazer! Seja bem-vinda! Quando a gente fala de cansaço, né, eu até brinquei agora há pouco, eu falei assim, parece que o cansaço, ele tem cara, não tem? Porque às vezes as pessoas falam assim, nossa, você tá parecendo tão cansadinho. Tem cara, não tem? Não tem cara, é olheira, é aquele rosto mais pálido, é o mau humor, é tudo isso. Isso é sinal de cansaço, de um geral, mais ou menos? Com certeza, com certeza. O cansaço, ele acaba ficando visível mesmo, na nossa aparência. Dá pra perceber? Não dá pra desfazer tanto, né, doutora? Ah, não dá, não dá. Quando a gente fala do cansaço físico, o que a gente tá falando? Qual que é a diferença de um pro outro? Vamos lá, Bi. Olha, o cansaço físico, ele vem de causas orgânicas. Por exemplo, a pessoa correu uma maratona, então ela vai ficar cansada. A pessoa, ela não dorme direito, então ela vai ficar cansada. Outras causas que a gente pode falar, é falta de hidratação, é falta de... São carências nutricionais, doenças inflamatórias, a apneia do sono, que o Brasil, nós estamos aí, medalha de bronze, nós somos o terceiro país com mais apneia do sono. Então, tudo isso vai ocasionar num cansaço físico. Esse cansaço físico, muitas vezes, a pessoa, ela tem sintomas físicos também. Dores de cabeça, contração muscular, dores musculares. Esse é o físico. Agora, o mental, a gente percebe pela nossa própria produtividade no nosso dia a dia. Então, a gente fica sem foco, sem atenção, parece que o nosso cérebro tá travado. Coisas que a gente faz, assim, com a maior naturalidade, não vai, parece que a gente tá travado. Então, esse é o mental. O problema é que o cansaço mental, ele pode ocasionar um cansaço físico. Porque se você tá ansioso, pensamento que não para nunca, você para de comer, você come errado, você desconta na comida, você não dorme direito. Perfeito. Aí, é o passo perfeito para também ter alterações físicas. Por isso que eu falo, Aby, a nossa mente é o nosso grande mestrão. Ele controla tudo. Pior que é verdade. Porque quando a gente tá num cansaço físico, por exemplo, fiz uma faxina em casa, né? Você termina o dia, você está cansada, porque você sabe que você fez a faxina, mas a sua cabeça, você fala assim, ah, vou tomar um banhão e tá tudo bem, né? Agora, quando a gente tá com esse cansaço mental, a gente acha que não consegue nem pensar. Isso é natural, é hormonal, né? Porque quando a gente fica muito cansado, parece que você não consegue raciocinar, parece que você não consegue, às vezes tem gente que tem até um predisposição à ansiedade, respirar. Como que a gente pode sentir e perceber isso para melhorar? Sim. Isso que você falou foi muito interessante, porque quando a gente está num cansaço físico, uma boa noite de sono, ela vai te revigorar. Já o cansaço mental, não. Você pode dormir, mas as coisas não andam, a gente parece que fica travado. E aí a gente tem que observar tudo isso mesmo. E hoje eu vejo o quanto que essa rotina, o quanto que o meio ambiente moderno, ele tá detonando a gente. Ah, Bia, eu vou falar pra você uma rotina que a maioria das pessoas fazem. Então assim, a gente acabou de acordar, pega o celular e já é aquela invasão, notícia ruim, fofoca, dancinha, trend. Já tem um monte de mensagem de problemas para você resolver. Então é uma enxurrada de, eu vou dizer mesmo, de um lixo digital que a gente parece que... Aí fica lá só vendo informação, informação, informação. No final do dia a gente fala, gente, o que aconteceu? Parece que eu fiz tanta coisa, mas eu não fiz nada. Por quê? Porque nada que a gente ingeriu, digamos, mentalmente, não foi nada útil. Então a pessoa, ela se sente desgastada, como se o dia dela fosse... Não falou nada, não foi produtivo. Não foi produtivo porque ficou horas nas redes sociais, por exemplo. O Brasil, a média é em média 3 horas e meia por dia, quase 4 horas por dia em redes sociais. Então você fica lá, você fica se desgastando com aquilo sem perceber, porque é muita dopamina, vários neurotransmissores que ficam saindo. E a gente fala, gente, eu não fiz nada hoje, eu não estudei, eu não consegui brincar com a minha filha porque eu estou aqui no celular. Então é uma sensação de insatisfação, de frustração e de pouca produtividade. E aí a gente fala, nossa, esse dia ele foi embora, mas ele não volta mais. O tempo que você fica no feed, ele não volta mais. E isso é algo que tem deixado cada vez mais as pessoas frustradas. E a gente fala muito, né, Abda, do burnout digital. É justamente isso. Então hoje a média do brasileiro de ficar logado são 9 horas por dia. A gente só perde para a África do Sul, a gente é o segundo do mundo. Então isso vai adoecendo. O problema não é a tecnologia, é o jeito com que a gente usa. É o jeito com que a gente se deixa invadir por coisas que não vão acrescentar em nada, só vão desgastar a gente. Quando a gente está com esse excesso de informação na nossa mente, que seja do trabalho, que seja da internet, enfim, a gente começa a desenvolver algumas coisas que antes a gente não tinha, né? Por exemplo, as ansiedades. Isso é um passo, assim, muito tênue para a gente ir para algum tipo de transtorno ou não? É possível a gente conseguir dar uma parada nisso? É possível dar uma parada se você identifica isso a tempo. Porque eu costumo dizer o seguinte, Abda, os transtornos mentais, para eles existirem, precisa ter uma forminha. Uma forminha, primeiro, é a nossa forminha genética. A gente tem que ter genes para isso. Só que só o gene, muitas vezes, se você tem uma qualidade de vida muito boa, se alimenta bem, descansa. Muitas vezes, esse transtorno, por exemplo, a depressão, a ansiedade, ele não vem. Agora, se você tem a genética e você tem um meio ambiente que você não se diverte, você só trabalha, você não vive o mundo real, você só está no mundo digital, você começa... Então, uma qualidade de vida ruim, juntamente com a questão genética e orgânica, é a forminha perfeita para desenvolver os transtornos mentais. E aí a gente pode citar quais, por exemplo, mais comuns? Mais comuns, depressão, muito comum. Então, a pessoa, ela não se prioriza. Eu costumo falar, a listinha de prioridades vem tudo primeiro, né? O trabalho, o filho, o marido, vem tudo. A pessoa, eu pergunto, e onde você está na sua listinha de prioridades? A pessoa nem está, não é nem que ela está em último, ela nem está. Então, depressão é muito comum, ansiedade é muito comum. Então, transtornos do pânico também, porque uma mente extremamente sobrecarregada, ela acaba sendo mais sensível aos fatores externos. Você pode ter uma crise de pânico, uma síndrome do pânico, se você tiver uma predisposição para. Então, hoje a gente vive num mundo muito maléfico. É um mundo que a gente se compara muito nas redes sociais, todo mundo parece melhor, a gente sempre, a gente só se compara com pessoas também que nem existem. Que nem existem, que aquilo é o único palco. Então, é uma vida de muita comparação, é uma vida na qual questões financeiras, econômicas, desemprego, trânsito, poluição, então tudo isso faz com que a gente tenha uma qualidade de vida muito difícil, a questão de violência. Então, tudo isso tem deixado a gente mais adoecido. Não é à toa que a gente é primeiro lugar de país mais ansioso do mundo. Porque vai juntando tudo isso. Tem perguntinhas para você. Ah, que legal. Perguntinha. Doutora, esqueceu, torcer para o São Paulo é uma estresse danada, viu, doutora? Vamos ver aqui, pergunta para a doutora. Do Júnior. O quanto cansaço pode mexer com a diabetes? Ótima pergunta, Júnior. Obrigada. Olha, que legal. Olha, mexe, mexe bastante. Por isso que eu falo, a nossa mente é o mestre de tudo na nossa vida. Então, realmente, o estresse, ele pode alterar, ocasionar alterações hormonais. O estresse, ele pode ocasionar em alterações de cortisol, em alterações dos hormônios, como testosterona, por exemplo. Então, gente, o estresse, ele, o cansaço físico, ele é muito sério, porque ele pode, sim, adoecer a gente. Então, junta que está estressado, vai comer errado, vai descontar no doce, aí a diabetes também vai que vai. Sem contar as alterações, realmente, químicas que acontecem do estresse. Então, pode acontecer. Boa. Daqui a pouco a gente vai dar alternativas para você rever aí na sua casa, mas tem mais uma perguntinha, doutora. Temos uma do WhatsApp agora. Pode mandar aqui, viu, que a gente vai colocando aqui para vocês. Vamos ver aqui, ó. A da Bárbara Moraes, de São José dos Campos. Boa tarde a todos. Doutora, ando muito irritada, cansada, estressada, perco o sono na madrugada e sinto ansiedade a atacar. Tem dias que choro escondido no banheiro. O que fazer? Ô, Bárbara, obrigado pela pergunta, viu? É angustiante, né, doutora? É angustiante. Bárbara, eu vou falar para você uma coisa. Se você está tendo prejuízo na sua vida, chorando à toa, se você não dorme, se você está tendo perda de prazer na sua vida, antes o que era bom, hoje não faz sentido, se você está irritada à toa e se você não está se reconhecendo mais, é hora de buscar ajuda. E ajuda não é ajuda, ai, força do pensamento, não. A gente precisa analisar que, assim, problemas profundos não são resolvidos de maneira rasa. coisa, então, é buscar um apoio médico, então, do psiquiatra, um apoio psicológico para entender o que está acontecendo, tá bom? Vai atrás disso. Por favor, para não piorar, né, doutora? O que a gente pode fazer em algumas situações? Porque ela, por exemplo, está se percebendo e quando a gente se percebe já é um bom sinal, né? Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque a gente sabe que existem esses fatores externos, né, que são mais internos do que nada que fazem parte do nosso dia a dia, que é o que você falou agora, mas o que a gente pode fazer para melhorar essa situação, para que a gente volte a ter uma saúde emocional, mental, física melhor? O primeiro passo é a gente se autoconhecer e entender quais são os nossos limites. É claro, Abe, que tem momentos da nossa vida que a gente precisa correr contra o tempo, a gente precisa batalhar para ter algum ganho lá na frente, existem essas fases, né? Mas a gente precisa entender quais são os nossos limites e dentro disso tudo a gente tentar amenizar. Por exemplo, dá para colocar um exercício físico no meio da rotina? Se der, já é uma maravilha. Dá para você colocar momentos de lazer na sua vida? Tem gente que só pensa em lazer quando tem férias, só que a gente não aguenta uma vez no ano, duas vezes no ano, não, a gente tem que ter férias naquelas duas horas que a gente tem de folga, naquele final de semana, então, contato com a natureza, viver o mundo real, gente, é sério, esse excesso de tecnologia, o excesso da vida digital está destruindo o nosso cérebro, o nosso cérebro não foi feito para isso. É tanto estímulo, é tanto estímulo que a gente está deixando de sentir prazer nas coisas pequenas. Então, por isso que eu falo, vamos sair desse mundo digital, se alimentar bem, viver o tempo presente e realmente conseguir entender quais são os seus limites e dentro desses limites encontrar limites estratégicos. Então, olha, nossa, agora eu vou batalhar bastante, mas é por esse período. E nesse período que está mais difícil, eu vou encontrar algumas alternativas para comer direito, para conseguir fazer o básico, então a gente precisa estar atento a isso. Porque a gente já pensa muito, né, doutora? E às vezes eu fico pensando, eu sempre gosto de falar aqui no programa para a gente ficar atento com o que realmente importa. Porque às vezes esse cansaço mental que a gente tem, são por coisas que são tão pouco importantes, mas elas desgastam tanto o nosso inteiro, né, tanto físico quanto mental, que quando você vê, você deixou de ter atenção no que você precisava, porque você precisa pensar todos os dias, trabalhar, fazer as suas coisas, enfim, e perdeu esse tempo, mas você está tão cansado mentalmente que você desafogou, você está entregue. Daí no final de semana que você poderia estar descansando, tendo um prazer de fazer algo que você gosta, você não tem vontade de sair de casa. Sim, por isso que é muito importante que a gente tenha essa autoanálise da gente, no sentido de, nossa, como é que pode? Eu estou com o olho tremendo aqui e não era assim. Ou então, nossa, eu estou irritada demais. Ou então, porque quando eu estou no final de semana, mesmo assim, a minha mente não para, eu não consigo descansar. Então, a gente precisa ter essa autoanálise que muitas pessoas não têm. E aí, quando vão ter, aí realmente já está tendo algum transtorno, já está tendo algum tipo de burnout. E burnout é muito comum aqui no Brasil, a gente está em segundo lugar, a gente só pede para o Japão, é bastante gente, cerca de 30% aí. Então, a gente precisa estar atento aos sinais que o nosso corpo dá. Então, olha, estou insônita, estou irritada. Muitas vezes a gente não percebe. Quem percebe é alguém próximo, o pai, a mãe, o irmão, a esposa, o marido. Então, é ficar atento a tudo isso mesmo, entender que o nosso corpo não é uma máquina. Entender que esse negócio de clube dá sim, com alta produtividade. Gente, nós não somos máquinas, a gente precisa dormir direito, a gente precisa se divertir, a gente precisa viver outros prazeres também, senão a vida fica muito pesada. E a gente vai adoecer, se a gente não tem propósito, se a gente não está sentindo as coisas da vida, se as coisas não estão fazendo sentido, ah, eu trabalho, eu vivo pra trabalhar. Você vai deprimir o seu corpo uma hora, ele vai falar, não, você tem que olhar um dia bonito, abraçar seu filho, você tem que passear, senão a vida começa a ficar fora de sentido. E aí não vale a pena, né, doutora, aí não vale a pena. Doutora, muito obrigada, seja sempre bem-vinda à nossa casa. Eu que agradeço. Você de casa aproveita, se quiser fazer perguntas, quiser mandar mensagem, segue a doutora na internet, arroba doutora.dra.jessicamartani. Segue lá, hein? Me segue lá, aí pode, né, doutora? Porque daí tem assunto bom que a gente tem que fazer, ó, e ficar de olho pra você parar com essa neura aí. Um beijo, um beijo. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada.